E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje é aquele quadro Fabiola Responde. Então, enquanto você assiste a nossa vinheta já dá um like nesse vídeo, se você não é inscrito no canal se inscreva e volta para ouvir o que a Fabiola tem para falar para vocês. Pois bem pessoal, a gente teve essa ideia de fazer esse quadro mais dinâmico onde a Fabiola responde algumas perguntas que enviam para a gente e também falar sobre alguns temas específicos e o pessoal tem gostado, então a gente continuou. Então eu vou chamar a Fabiola aqui para ver sobre o que ela vai falar para a gente nesse vídeo. Fabiola, é com você! Olá Rogério, mais uma vez é um prazer estar com você aqui no Vida de Advogado e hoje falaremos sobre reconhecimento de firma que pode ser por semelhança ou por autenticidade. A firma reconhecida por semelhança é aquela que implica que a pessoa foi previamente a um cartório e depositou, abriu a sua firma, deixou a sua assinatura ali no livro daquele cartório e posteriormente ela pode assinar qualquer documento, mesmo que não seja na presença do oficial ou do escrevente desse cartório, mas eles conseguirão reconhecer essa assinatura porque vão compará-la com aquela previamente depositada em seus livros. Já a assinatura reconhecida por autenticidade implica que a pessoa esteve ali naquele cartório, naquele dia e horário, perante a presença do oficial ou do escrevente e assinou aquele documento na presença deles. Então, geralmente os cartórios cobram mais pelo reconhecimento de firma por autenticidade, essa segunda opção e a primeira opção tem a facilidade de que a pessoa não precisa estar ali presente para assinar, ela pode assinar em sua residência e mandar, por exemplo, um portador reconhecer essa firma. Espero ter esclarecido a diferença entre os dois reconhecimentos de firma. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do que a Fabiola trouxe hoje aqui para a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!